Salmos capítulo 37, versos 4 e 5 está escrito Que a sua felicidade esteja no Senhor, ele lhe dará o que o seu coração deseja Ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará As pessoas passam a vida inteira em busca da felicidade Procurando satisfazer seus desejos e suas carências com aquilo que julgam ser o ideal para a sua vida Quando não temos a convicção de que Deus é quem cuida de nós E a certeza de que a vontade dele é boa, perfeita e agradável Ficamos indignados, frustrados e vulneráveis aos ataques do inimigo Muitas vezes as adversidades que enfrentamos não nos deixam perceber algumas coisas que são essenciais Uma vez que aceitamos estar nas mãos de Deus Mesmo que as coisas não aconteçam como nós esperávamos que acontecessem Devemos nos alegrar e nos agradar, sabendo que o Senhor sabe o que faz Todo aquele que crê deve entender que a sua vida não está jogada ao acaso ou à sorte Para quem serve a Deus não existe boa sorte A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados segundo o seu propósito Então, agradar-se do Senhor significa ter em nosso coração um sentimento de gratidão e felicidade Por tudo que nos acontecer Não importam quais sejam os resultados que obtivermos Mesmo que não sejam os que nós planejávamos ou desejávamos Se você orou, colocou seus desejos, a sua ansiedade e as suas expectativas nas mãos de Deus Fique certo, meu irmão, minha irmã De que você se agradará e muito daquilo que só Deus é capaz de fazer Alegre-se por tudo que o Senhor tem dado e feito por você Sabendo que, por incrível que pareça, é o melhor para a sua vida E depois disso, como um Deus maravilhoso e misericordioso que Ele é Ele mesmo satisfará os desejos do seu coração Perceba que o salmista diz que não é apenas um, mas muitos dos seus desejos Ame a Deus, confie nele e alegre-se em seus feitos Eu quero orar por você Senhor, que por meio dessa mensagem As pessoas possam enxergar que o seu agir e os seus feitos Em qualquer área da nossa vida São o que há de excelente para nós Não sabemos orar como convém Porque os caminhos que parecem ser melhores aos nossos olhos Muitas vezes nos conduzem à morte Ensina-nos a sermos gratos por tudo Mesmo quando a resposta da nossa oração for um não Pois certamente esse não que recebemos é o nosso livramento E vai fazer com que nós tenhamos uma vida plena Por isso, nós te agradecemos Em nome de Jesus Amém